em Manaus. Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem falando negócios, Danilo Magri, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Bom dia, Clemente. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos que vamos também aqui conosco hoje, o Maurício Buseto, que é proprietário da concessionária I9 da Iamarra, tem em Taubaté, tem em São José e também em Jacareí. O Maurício Buseto, ele é natural de Piracicaba, terra da pamonha, né Maurício? Bom dia, tudo bem? Isso aí, Clemente. Bom dia, bom dia a todos, aos ouvintes da Jovem Pan, ao pessoal aqui da rádio, é um prazer estar com vocês aqui. É todo nosso, você inclusive é formado em engenharia também, né? E tô vendo aqui que você participou da implantação da Sheryl no Brasil e também da fusão com a Caoa, que legal, hein? E nos últimos três anos tornou-se empresário no ramo de motocicleta, sai do carro, vai pra moto. É isso aí. Moto é profissão ou é paixão? É paixão, né? A moto é paixão, carro é paixão, então assim, essa parte automotiva sempre teve no sangue, né? Velocidade, auto-velocidade, Fórmula 1, MotoGP, então... E venda é melhor ainda, né? Venda hoje é melhor ainda, né? A gente que veio da indústria automotiva, a gente sabe as dificuldades dos concessionários, depois era um sonho ser um dos concessionários e a gente conseguiu isso daí. E como é que tudo começou, Maurício? É... Clemente, a gente tem muitas fases na vida, na profissão, né? Então a gente queria ser engenheiro mecânico pra mexer com motores, a gente começa a fazer engenharia e a gente não sabe que a gente não vai mexer com motor, né? Isso daí é uma profissão que vem de lá de trás e a gente sempre mexeu com isso daí. Mas eu venho numa indústria americana, fiquei 16 anos na Delphi, que era uma distribuidora de autopeças pra grandes montadoras e eu tive a oportunidade de trabalhar com pós-vendas, né? Então, visitei muitas montadoras. Eu sabia o que era bom, o que era ruim, né? Sabia quem fazia direito, quem fazia errado e aí apareceu a... Fez escola. Fiz escola e apareceu a oportunidade de estar trabalhando com os chineses num desafio extremamente enorme na minha vida, né? Então, ter que largar uma carreira pra seguir uma outra dentro de um lugar onde a gente não conhecia. Então, foi assim, muito prazeroso trabalhar e ter isso daí, desenvolver a Cher no Brasil, né? A gente desenvolveu o departamento de pós-vendas, treinamento, setor de peças, era uma coisa gigantesca, que foi ao longo do tempo caminhando e eu conheci várias pessoas, mudei pra São José, há oito anos atrás e aí conhecendo os amigos, conversando com várias pessoas do ramo, a gente teve esse desafio aí de montar uma concessionária marra, voltar pro vale, né? Porque ficou um tempo sem. Isso. E agora a gente tá muito feliz de ter, tá trabalhando com motocicletas. Bacana, você é jovem, tem 41 anos, como é que de repente você tá numa empresa, por exemplo, numa multinacional, trabalhando, tal, dia a dia, porque geralmente as pessoas ficam meio com medo, a mudança de hábito assusta às vezes, né? E você não, acredito, você foi em cima, vou mudar, tal, e bateu a coragem e foi, né? Isso. É. Na minha vida sempre foi assim, Clemente, eu não consigo ficar parado num lugar só. Então, até dentro de montadoras a gente sempre teve, pegava várias funções, vários desafios e sempre foi assim na minha vida. Então assim, mudar pro ramo automotivo, o pessoal que tá dentro hoje do mercado, né? Faz parte de um grupo de multinacional, ele não pode ter medo, né? O desafio, ele tá ali pra quem quiser. Então, ou você veste a camisa, ou você fica parado. E eu sou um cara que não consigo ficar parado. Então a gente vai inventando e vai fazendo. Não tem medo. Não tem medo. Não pode ter medo. Se você tiver medo, você não cresce. Maurício, mas é um pensamento diferente, né? Porque a gente tá acostumado, pelo menos até um tempo, a ver pessoas que, por exemplo, entram numa multinacional, trabalham a vida toda até se aposentar. E quer dizer, não, você quis empreender. É um pensamento diferente. Hoje as pessoas, você acha que tão pensando mais, assim, em empreender? Eu acho que tem uma grande parte que quer empreender e vai empreender, né? O problema é a questão de você ter um plano, né? Eu sempre fui um cara organizado nesse sentido, né? Eu planejo e executo. Então, assim, tem muitas pessoas que vão trabalhar e vão querer ser empreendedor sem conhecer o que é ser empreendedor. Empreendedor hoje não é fácil, né? Nunca foi e nunca vai ser. Então, o pessoal vai trabalhar? Vai, muito mais, sempre. Ou seja, você não vai pular do abismo se você não tiver um paraquedas testado antes, né? O popular se arrisca, mas peronomútil, né? Peronomútil, né? Tem vários riscos, né? Que você pode controlar. Tem um risco eminente, né? Que é o que você vai pela sorte e cara coroa, né? E tem um risco que é o risco controle, né? Que você vai estudar pra fazer. Mas, além de tudo, você precisa contar com a sorte. Isso daí em qualquer lugar. Na carreira, tá no lugar certo, no momento certo, né? Hoje eu tenho dois sócios que são maravilhosos, né? O pessoal fala, não gosto de sociedade. Eu amo a sociedade. Quando eu tenho uma dificuldade, pra quem que eu vou ligar? Né? Então, a gente toma decisões sempre juntos, né? São pessoas idôneas e pessoas que já estão no mercado há muito tempo na área comercial. Então, eu venho da indústria, mas eles são da área comercial. Então, quando você tem uma dúvida, quando você tem alguma coisa pra resolver, você vai ligar pra eles, né? Então, você tem um lugar pra você ali se consolar e falar assim, ó, vou tomar essa decisão. Então, são riscos que tem que ser controlados. Danilo, tá com você agora. Opa! Maurício, muito bom dia. Bom dia. A gente já teve a oportunidade de falar do setor automotivo outras vezes aqui, né? Ano passado. E ouvindo você falar, eu queria até fazer um adendo à pergunta da Giovana sobre empreendedorismo, né? Eu vejo muito hoje, Giovana, que empreendedorismo tem aqui no Brasil, principalmente, tem empreendedores de necessidade, que é a pessoa que perde o emprego e precisa empreender. Principalmente nesse momento, né? De pandemia. Muito, muito. Tem o empreendedorismo como o Maurício é, que conhece o setor, estava no local certo, na hora certa, vislumbrou uma necessidade e investe no setor. E eu falo que o empreendedorismo hoje, ele tá muito modismo. É como se fosse a única forma de você se tornar bem-sucedido. Isso é uma mentira. Você não precisa ser empreendedor. Às vezes você não tem a vontade, as habilidades. Você pode ser um empreendedor interno na sua própria empresa, sendo um funcionário proativo, pontual, criativo, né? Então esse é um parêntese que a gente tem que falar pra quem tá ouvindo, que calma, se você ainda não empreendeu, não tá com uma ideia, vai chegar a sua hora se você quiser, né? E voltando aqui pro tema, Maurício, bom, acho que você falou bastante da sua jornada, né? Do porquê da motocicleta, que era até uma das minhas perguntas. Então eu queria pular pro tópico seguinte. Qual que você, o que você, a motocicleta ela tá presente no mundo inteiro, né? De diversas formas. Qual que é a relação do brasileiro com a motocicleta? E o que que essa relação dele diferencia com o mundo? Ou seja, como é que o brasileiro utiliza a moto aqui no Brasil? É simplesmente, é mais pra trabalho, é mais pra lazer, é maior pra trabalho aqui no Brasil do que em outros países? Como é que aí amarra e você se posiciona na hora de vender uma motocicleta? A gente tem vários exemplos, né? E o grande exemplo é uma palavrinha que a gente usa bastante, que é a paixão. Então hoje o motociclista, ele é muito apaixonado por duas rodas, né? Então quando a gente tá na área automotiva, quando a gente vendam quatro rodas, a gente tem o pessoal apaixonado por carro, que é o que todo mundo quer, eu quero ter um carro na vida, quero ter isso, aquilo. E tem uma outra parte que é a paixão por duas rodas, é inacreditável, né? Eu já tive moto, sempre tive moto, sempre andei de moto, só que a paixão que alguns tem em relação a duas rodas é totalmente diferente de carro. Então hoje o pessoal tem uma grande parte que vai trabalhar e trabalha de motos, né? A gente tem um grande público que são os motoboys, que são os entregadores, mas a gente tem um outro público também, que é o pessoal de lazer, o pessoal que tem o prazer de pilotar em duas rodas, né? Então é muito doido isso daí, né? O mundo duas rodas é totalmente diferente. Isso que eu ia te perguntar, eu vi algumas notícias durante o auge da pandemia, a gente não pode, né, ignorar o momento que nós estamos passando, que o setor de motocicletas chegou a diminuir a produção dele em até 85%, né? No auge, quando as fábricas estavam fechadas. E aí vocês, na ponta, sendo uma concessionária da Inove, como que impactou, né? O fornecimento de peças, ou o próprio fornecimento de motocicletas, e o que vocês fizeram pra driblar isso e continuarem as vendas? Como é que foi esse período pra vocês? É lógico que foi um período muito complicado, né? Mas a gente tem que separar um pouquinho, né? O que que aconteceu com a produção de carros e motos, né? A importação das peças era mais dificultosa. Aqui tinha uma pandemia, que era um pouco mais calma, mas em outros setores do mundo, que as peças são importadas. Então, independente se for carro, moto, 50, 60% são peças importadas. Então, a dificuldade de trazer essas peças pro Brasil é o que fez parar as fábricas, é o que fez diminuir o volume de produção. Só que o mais legal é como eles se prepararam. Então, a gente tem várias montadoras que se prepararam pro plano A, B, C, D e tem montadoras que não se prepararam tão bem na parte logística, na parte de importação, na parte de precificação, porque o dólar subiu muito. Então, os produtos aumentaram de valor, mas eu acho que a Yamaha fez um plano, assim, fenomenal. A gente ficou um período com um volume menor, mas não parou o abastecimento e nem a fábrica da Yamaha parou em Manaus. Então, outras fábricas pararam, mas a Yamaha continuou a produzir, né? Aquilo que tinha condições de produzir. É uma loucura, né? O pessoal que não tá dentro do negócio não consegue entender. Você ficar com cinco mil motos paradas no pátio, faltando um item numa lateral de uma moto, né? Então, assim, nós, como concessionários, também temos que entender essa fase e ter paciência, né? Que as coisas vão acontecer e as coisas foram acontecendo e evoluindo, né? Yamaha tava pronta pra trabalhar com o segundo turno em fevereiro e imagine que essa mão de obra do segundo turno, que são mais quatrocentos, quinhentos pessoas que iam trabalhar, tão ajudando o primeiro turno, porque o Covid é tão alto em Manaus, que trinta por cento, quarenta por cento da produção tem que ser trocado com o segundo turno. Então, aí a Yamaha tem esse plano B, graças a Deus, de manter a mão de obra lá e fazendo testagem em todos os funcionários, todos os dias, eles têm lá o controle deles e aí quando uma pessoa do primeiro turno não tá pra trabalhar, entra o segundo turno, né? Então, isso é fenomenal e a gente consegue manter e ainda por cima a gente tá investindo em uma nova loja e já quer ir. Então, é diferente um pouquinho a situação da Yamaha. A gente fica triste porque o sucesso de outra montadora é o nosso sucesso também. Jornal da Manhã, edição Jornal São José dos Campos, hoje, conosco aqui na presença aqui do Falando de Negócios, o empresário da concessionária I9 e Yamaha, Maurício Buseto. Muito bem, volto aqui com Maurício Buseto, Danilo Magra e também o Maurício, que é da concessionária I9 e Yamaha. A gente sabe que no passado, a gente ouvi muito falar nisso, o Maurício, que as montadoras, eh, tinha aquele estoque enorme de motos, enchia os caminhões e mandaram para as concessionárias, te vira aí, venda, o que tem aqui é material e hoje é o contrário, né? Essa pandemia mostrou que realmente tudo mudou, né? No mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? É. Teve uma fase, né? Nós que éramos da montadora, a gente sabia, né? O que acontecia no passado. Então, até 2016, eu posso dizer para você que era dessa forma, né? Tinha muita produção e empurravam veículos e motos para os concessionárias e falavam assim, ó, volume esse... Ficavam desesperados, né? Se vira. Se vira. É, e hoje está totalmente diferente, não só pela pandemia, antes já estava assim e as montadoras, eh, aprenderam a trabalhar, a não manter um estoque tão alto. Então, hoje eles mandam conforme a demanda de mercado e é uma análise que é feita mensal para entender isso daí. Os últimos seis meses vendeu X e eu vou mandar X para as concessionárias porque não adianta eu mandar um volume tão alto porque vai ter que descontar o valor do produto e outras coisas mais. E hoje a gente vê um cenário totalmente diferente onde as concessionárias pedem 100 e recebem 30. E olha lá. E olha lá. Então, assim, a gente pede muita paciência para os clientes que a gente vai atender a todos, mas é um tempinho aí que vai passar. Como é que está hoje a moto Yamaha? Hoje em termos de modernidade, de acessibilidade para o pessoal, está a fase de comprar moto. Como é que você fala para a gente sobre isso, Maurício? A gente hoje vive no mundo Yamaha, né? Para quem conhece motos, para quem viu no passado, hoje é um momento ímpar da Yamaha que tem um produto com uma qualidade estratosférica. A gente pode falar que a gente que está na ponta lá, eu cuido também do pós-vendas. Porque eu falo isso, eu tive moto, tive Honda, a CB400 e tive a DT180. Sim, sim. Então é diferente. Bem diferente. Olha, eu quero entrevistar o Clemente um dia aqui, porque todo mundo que a gente traz, ele já teve, já conheceu, já fez. Olha a idade também. Tem muita história, viu, Danilo? Não sei se é uma boa ideia, não, porque se o Clemente resolver contar tudo, eu vou te dizer. Três edições de jogo. Na verdade, vai o convite para o Clemente, né? Estou um tempo maior lá na nossa loja, vamos conversar, tomar um café lá. Será um prazer, com certeza. Mas as motos estão numa outra tecnologia, né? Numa outra qualidade, né? Num outro patamar. E você vê a evolução, é muito legal de ver o design que a Yamaha conseguiu construir. Então, há um tempo atrás, não era o que é hoje, né? Então a gente tem... E o design bonito, né? Acabei de ver uma moto aí de um irmão que ele comprou e uma Yamaha, coisa maravilhosa. Sim, é a Fazer 250, a Lander, né? O pessoal procura muito, né? A gente tem hoje uma parceria com o Caminhos das Serras, que o pessoal não conhece em São José, que é um... A Serra da Mantequira que fica atrás ali do Urbanova, a gente sai por ali. Então ele faz essa coordenação aí dos passeios e a gente conhece muitas cachoeiras, a Pedra de São Francisco, é um passeio maravilhoso, o pessoal que tem a Lander adora fazer. Agora, em relação... Desculpa, Danilo, só aproveitando esse gancho, assim como o carro, a gente também tem nas motos, aquela moto mais basicona e aquela mais topzona, né? Sim. Aqui em São José, como é que é a procura? Hoje você tem mais, até por conta do pessoal que utiliza pra trabalhar, eu acredito que eles devem procurar motos com valor mais acessível, né? Sim. Como é que tá essa distribuição aqui hoje em São José? Você tem mais venda de motos nessa linha, assim, mais 1.0, como se fosse no carro, né? O popular ou motos mais pra quem é realmente amante das duas rodas? É, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho na pergunta do Clemente, a facilidade de pagamento, né? Hoje, motos e carros, eles têm umas taxas muito boas de financiamento, é muito melhor do que até o crédito pessoal, o crédito em outras praças, então é um, é uma facilidade muito grande. Quem usa moto, né? A gente tem um público que a gente fala da 250 pra baixo, que é o pessoal realmente que quer economia, né? Com combustível no valor que está hoje, você pegar uma Factor 125 de exemplo, uma Factor 150, ela faz 45, 50 quilômetros com litro. Então, assim, é fenomenal. A mais de 5 reais o litro é considerável, né? É, e a gente brinca até com o nosso público lá, com os nossos clientes, que é, se o pessoal que anda de ônibus hoje pegar o valor que hoje é a tarifa e aplicar numa moto, ele tem um bem pra ele, né? E paga o mesmo valor que você andar num transporte público, que hoje tem o risco da pandemia. Então, a gente trabalha muito isso daí com o pessoal, eles entendem isso daí. Então, eles preferem pagar... Fora o prazer, né? Fora o prazer. Então, assim, ele paga uma parcela de 250, 300 reais, mas a moto é dele, né? Às vezes é tão facilitado que não precisa dar entrada, a gente financia 100%. E o público acima de 250, 700 cilindradas e tem um público acima de 700 cilindradas, que é um outro público. Então, a gente tem vários tipos de público e hoje a Yamaha vende em todos os públicos. Não tem uma quantidade focada num certo tipo de cilindrada. Hoje eu posso falar pra você, a 250 hoje é campeã de vendas. Que não é uma moto com motor fraco, nem muito forte. É uma intermediária, quer dizer, pro cara que trabalha, beleza, e se ele quiser aproveitar o final de semana e dar uma viajada, também vai atender ele tranquilamente. É isso aí, você matou a charada. O pessoal que trabalha dia a dia e quer no final de semana curtir uma praia, que ir pra campus. Então, é uma moto que entrega isso aí. Excelente. Bom, acho que a gente conseguiu abordar vários temas aqui, né, Clemente? Sim, claro. O planejamento da Yamaha com os turnos em Manaus, na fábrica, que eu achei muito interessante a maneira de trabalharem. O mercado consumidor brasileiro, né? Essa questão dos vários públicos, que tem o público que trabalha com a moto, que eu acho que vai crescer muito agora com as entregas delivery e os amantes da velocidade, que são esses grupos que a gente vê sempre aí na estrada, viajando. E aí, a minha pergunta agora é mais focada no negócio da I9, né? A gente sabe que a região ficou sem uma concessionária da Yamaha por um tempo e, de acordo aqui com as nossas fontes, vocês conseguiram aí um trabalho de aumentar o share da Yamaha na região de 7% para 25%. Queria entender um pouquinho melhor qual foi o trabalho, né, de vendas, pós-venda, pré-venda que vocês fizeram, para chegar nesses números. É um sucesso hoje, né? Realmente, um aumento de share de 7% para 25% num momento de pandemia. É o que a gente fala, né, o Brasil está em crise desde 2013. O empresário que está lá em 2013 esperando investir, está sentado até hoje. Então, eu queria entender o que vocês fizeram. É muito trabalho, né? Eu posso dizer para você que a gente trabalha das 7 às 7 todos os dias, inclusive os sábados. E a gente tem uma questão que eu estava até conversando com a menina ali fora, que é uma questão de estar feliz para trabalhar. Então, a gente faz tudo o que a gente faz, porque a gente sabe que a gente tem famílias por trás também, a gente tem mais de 30 famílias trabalhando conosco. E o que mudou, isso foi, lá atrás, né, a gente teve uma empresa que cuidou da Yamaha que não teve tanto gerenciamento em relação a foco e objetivo do que fazer. A gente chegou com foco e objetivo. Então, o nosso objetivo é sempre aumentar o mark share, porque a Yamaha tem condições de chegar a 50% de share. Ela tem um produto que compete com as outras montadoras de igual para igual, né? Mas ela foi uma marca muito judiada no passado e hoje a gente teve que buscar. Então, no início, né, para convencer a pessoa a comprar uma Yamaha, quando a gente estava com share de 7%, era muito difícil. Ah, porque você abandonou a nossa região, porque você não estava aqui e até, inclusive, o nome da nossa loja remete ao nome antigo, que a gente não viu isso daí, quando a gente lançou, então o pessoal confunde, né? Mas somos outras, outros empresários, outras pessoas que estão trabalhando no negócio. Mas o resultado é trabalho, né? A gente vive isso, né? No nosso sangue, então, a gente gosta e é apaixonado pelo que faz. Então, é, o nosso foco é crescer sempre. A gente entende disso, né, Clemente? Muito, né? No nosso meio rádio é mais ou menos a mesma coisa. Ô, cachaça mardita, acho que é mais ou menos por aí, né? É bem por aí, é bem por aí. Tá certo, falando do negócio hoje, vou conversar aqui com o Maurício Buzeto, que é proprietário da concessionária Yamaha, a I9 aqui em São Jair dos Campos, Taubaté e também Jacaria, que a gente agradece muito, Maurício, sucesso você e seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado, Paulo Clemente, muito obrigado a todo mundo, ao Danilo, né? Pelo convite de estar aqui presente com vocês, é sempre um prazer, né? A Jovem Pan, quando a gente faz a propaganda do Jovem Pan, a gente vende muita moto, então, a parceria continua, mas é um prazer estar aqui, primeira vez aqui na rádio, é um prazer estar com vocês, muito obrigado. Danilo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, até semana que vem. Tem mais. Tem mais. Tá certo.